Sabor de saudade Vai, vai Reza Teu ex-amor Baixa aí Tem coisas que a gente não esquece Vai, baixa na guitarra Reza Mas você não merece Tanta dor Tanta dor Foi bonito demais Vai, vai Mas hoje estou sozinho Vai, canta bem Foi rico o teu amor Hoje está o sol Ae moleque Ae